O primeiro pronunciamento oficial da CBF sobre o planejamento para a Comissão Técnica Futura do Brasil já aconteceu. E a confirmação é aquilo que a gente pensa, pelo menos o caminho daquilo que projetávamos. Eu sou o Brano e me segue aqui no Mais Vem, tem futebol todo dia aqui no meu perfil. O presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, admitiu que realmente há um planejamento, há uma intenção da entidade máxima do futebol brasileiro para que Ramon Menezes assuma provisoriamente o comando técnico do Brasil nas eliminatórias dos primeiros desafios, em março, mês que vem. Ele utilizou a palavra possivelmente, o que confirma a informação de que o Brasil tem um planejamento para procurar um treinador, que ele seria um antielote e que ele poderia vir no meio do ano. Enquanto isso, o técnico Ramon Menezes, que acabou de ser campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira, com o André Santos, companhia, pode assumir a seleção.